Olá a todos aqui quem fala dentro pessoal seguinte estamos aqui com o último episódio da série de The Witcher Neste vídeo vamos fazer react mais review deste episódio Eu vou aproveitar, esse daqui é o último episódio, vou dar o review da série toda também neste vídeo, beleza? Então eu espero muito que vocês gostem, estou muito contente que vocês estão apoiando os conteúdos E também que vocês estão comentando o que é que vocês estão achando, as teorias de vocês Estou gostando do bate-papo que a gente está batendo nos vídeos anteriores, tá? Então é isso, vamos aqui para o oitavo episódio que se chama Muito Mais Aí já está mostrando citra, caída, hum, caraca, tudo isso? O que é que ele viu que ele está assim, pensativo? É o nosso dever fazer algo melhor Nós não sou o melhor Tá louco? Bem direto? Eu posso ajudar Uma mordida vai matar você Ou você Meu Sai daí Vai pra casa, seu teimoso Ah, foi mordido Acorda Vamos sair daqui O que houve? E eram atrás de mim Ela fez isso? Nossa, me lembra muito um filme aí de uma grande saga No cinema que teve oito filmes Quem adivinha aí nos comentários Eu duvido Eu duvido se alguém Vai adivinhar nos comentários De qual saga que eu estou falando Que tem oito filmes A parte final dessa saga A parte final dessa saga Lembrou Essa parte aí que mostrou na série agora A pouco lembrou muito a parte final da saga Quando que aconteceu a grande batalha É mais um motivo para viver hoje Hum Como você Qual das duas pegou? A Yennefer não pegou ela A Yennefer não pegou ele Mas ela deve ter pegado Certeza Deve ter ficado com ele Caraca Uma pessoa que eu não quero Que não morra Que não morra é essa Sabrina aí Eu gostei dela Não quero que ela morra Quem sabe aí Que o nosso atacante Geralt Pegue ela depois Se encontra E depois faz o gol Estou torcendo para isso O dragão Caraca Que dragão apareceu de novo Será que ele tem alguma ligação Com a família do Geralt Tomara que ela morra Tomara que ela não morra Tomara 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 Caraca! A de veneno. É assim. Isso. Não morra. Não morra. Pelo menos isso. Vem cá. A mãe dele é bruxa. Caraca! Isso. Não morra. Fique viva. Fique viva. Não morra. Tá vivo! Sim! 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 Eu quero que olhe pra mim. O que acha dos meus olhos. Você. Você me salvou. Nunca vou esquecer isso. É a sua vez. Salve essas pessoas. Deixa o caos explodir. Eita! Instinto superior. Agora vai ficar pelona. Agora vai ficar overpower. Eita! Eita! Agora sim! Vai! 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 Uhuuu! Alguém vai te ver. Não vai ter conclusão de temporada? É isso mesmo? Vai acabar desse jeito? Ai, ai! Encontrou! Ai, ai. Encontrou! Pessoas ligadas para o destino Sempre vão se encontrar Quem é a Yenfer? Eu vou dar uma review Deste episódio Mais a review De toda a série Tá, vamos começar Com a review deste episódio Eu, assim Gostei bastante Das cenas de batalha Faram sensacionais Finalmente a série Está caminhando Agora no presente No começo Do começo Até Mais ou menos o comecinho Do episódio 8 A série foi com uma ordem cronológica Passado, presente, presente e passado Vieram pessoas comentar Pô, não tem esse negócio de passado e presente Entendam Você prestar bem atenção Você vai entender Eu só espero que eu prestei bem atenção também Especialistas Assim, se quiserem discordar Discordam Comentem aí Que a gente vai bater um papo Quem é o centro do presente Disso tudo É a Cirilha Ela que é o presente Disso tudo A história de Yenfer Trish Geralt São mostradas em Tempos diferentes A construção De tudo O centro da série Roda em torno Da queda de Citra A queda de Citra Depois do que acontece ali Aí já começa Acontecendo Os acontecimentos do presente Mas O que que acontece Eles mostram Ao mesmo tempo Outras coisas acontecendo Né Eles mostram Por exemplo A Citra caiu A cidade de Citra caiu A organização Que a Yenfer Já viveu Né Trabalhou Pra proteger Os outros reinos A partir do norte Porque se Yenfer Chegasse Dos outros reinos Pra dominar Se eles Quisessem Se eles Partissem Pra esse lado De dominação Total Ia dar uma bagunça Só que Eu Fiquei torcendo Pra que a Sabrina Não morresse Ainda bem que não morreu Porque a Sabrina Ela tem uma Uma pegada boa Na série Eu acho Que o Geralt Vai se encontrar com ela Na segunda temporada Ou na terceira Creio que a Sabrina Vai ter uma grande Participação No erredo principal Agora ela tá Se mostrando Assim Participativa Mas Ela Na o meu ver Ela vai ter um grande papel Eu fiquei torcendo Pra que ela não morresse Pra que ela mostrasse Mais coisas Eu só espero Que os produtores Coloquem Ela mais Na série Pra ter Uma grande participação Eu não sei se nos livros Ela tem uma grande participação Mas só espero Que na série Ela tenha uma grande participação A Yennefer Tentando proteger Todo mundo ali Pra ninguém morrer Liberando o caos Dentro dela E o mais legal Foi ver A Yennefer Protegendo A Tissaia Eu falei certo O nome dela Tissaia Tissaia É Falei certo Então foi muito legal Ver a Yennefer Protegendo A Tissaia Protegendo Todos O mais bacana De todos Foi ver A Yennefer Proteger A Tissaia Sério Foi ver Que ela tem Um certo carinho Por ela Foi uma coisa Inesperada Porque Ela não gosta Da Tissaia Aparentemente No começo da série Não mostrava Que ela gostava Da Tissaia Mas depois Foi criando Uma relação A Yennefer Ela é aquela pessoa Que ela guarda As coisas pra ela Depois a gente Não consegue Descobrir Quem ela gosta Quem ela odeia Quem ela Sente um certo carinho Aposto que Pro Geralt Ela não odeia Ele por causa Do pedido Ao Odin Que ele fez Pra permanecer Ao lado dela Eu tenho certeza Que A Yennefer Gosta Do Geralt Mas o orgulho Dela Não quer deixar Ela Admitir isso Né E outra Cara Teve muitas Coisas legais Que foram mostradas Eu curti Bastante Como que a série Foi desenrolando Eu só achei Assim Que Chegou um certo Momento Que Deu pra perceber Que ele estava Meio que Apressando as coisas Ali pra mostrar Pra encaixar tudo Em oito episódios Pô Se você não quer Fazer em oito episódios Pega E coloca treze Não precisa ser Vinte e três Ou vinte e quatro Assim como que são As grandes séries Dos Estados Unidos Só colocar treze Pega Eu se eu fosse Os produtores Eu estudava Em chegar Pra Netflix Falar A Netflix Seguinte Pela grandeza Que o The Witcher Tem Pra não ficar Algo corrido Vamos fazer o seguinte Vamos Vamos Aumentar De oito Pra treze Porque nisso Daí Eles podem Contar mais Eles podem Explorar mais Os personagens Eu sei que tem aquele negócio Poxa Neyton Mas tem cinquenta minutos Cara A série Normal É Cinquenta minutos A uma hora Tem os oito episódios Mas a série Normal De TV Americana Tem de Quarenta e dois A quarenta e três Minutos Ou quarenta e cinco Depende da série Mas É só Em comparação A série Do Netflix Estão Acrescentando ali Dez Ou a quinze minutos a mais Dez ou vinte minutos a mais Então Meu Pega isso daí Aumenta pra treze Deixa um negócio mais explicado Bonitinho Tenta Não focar mais Nesse negócio De Ah Ordem Cronológica Bagunçada Tal Creio que na segunda temporada Vão trabalhar com flashbacks Creio que na segunda temporada Vão trabalhar muito com flashbacks Igual que aconteceu ali Quando o Garrett ficou ferido Porque O The Witcher Em si Nessa primeira temporada Eles Fizeram o seguinte Olha Nós temos a base Essa daqui é a nossa base Esse daqui é o nosso mundo E isso daqui São os nossos personagens Apresentamos tudo pra vocês Estão vendo? Tá aqui a nossa primeira temporada A segunda temporada Talvez eles vão fazer Coisas Inéditas Coisas impressionantes Mas O que que deu pra perceber Foi Que eles Se preocuparam Em mostrar A origem da Yennefer Um pouco da origem do Garrett Que eu creio que na segunda temporada O Garrett Vai Ter as suas origens Mostradas Como O aparecimento Da mãe dele Mais sobre a família dele Mais sobre os pais O pai dele também E na terceira temporada Pode ser que eles coloquem Um foco Na Trish A Trish A Trish não foi muito bem apresentada Ao meu ver Ela não foi muito bem apresentada Não Precisava ser Muito bem apresentada Só colocaram ela ali E falaram Ah Garrett Eu tenho um serviço pra você Do rei Só recuperaram a filha dele E acabou Aí depois No oitavo episódio Ela apareceu Numa batalha importante Eu fiquei assim Com dó Do que aconteceu com ela É Poxa Queimaram a garganta dela E tal Queimaram o pescoço dela Eu não sei se ela pode falar Se ela Se ela perdeu a voz Alguma coisa Mas creio que A Tissaia Vai fazer alguma coisa Pra curar ela E também a Sabrina Que teve uma ótima atuação Meu Sabrina Eu fiquei encantado Outra coisa Que eu queria Que tivesse Nessa série Que eu queria Que tivesse Nessa série Era mais Da Rayfram Isso mesmo A Rayfram Não participou Muito Nesta série Ela só participou Em dois episódios Eu tô aqui com Um negócio aqui Na minha tela Ela só participou Em dois episódios Que foi o primeiro Que foi o segundo E depois Ela acaba morrendo Eu só espero Eu não sei se no livro Ela aparece Depois Eu só espero Que Recuperem ela Porque A Rayfram Tem um jeito Assim Muito bacana Que eu creio que Ela poderia ter feito Mais Poxa Não precisa seguir A risco Os livros Do The Witcher Vocês Ou produtores Vocês podem fazer Uma motivação ali Vocês podem Acabar mantendo ali Uma pessoa Ou matar outra Pode fazer uma coisa Diferente Introduza A Rayfram Porque Cara Ela tem Potencial A personagem Não é potencial Mas é aquele negócio Ela é sanguinária Ela quer Caus Essas coisas Já que ela Quer fazer isso Coloque ela No futuro De uma série De uma temporada Importante Quando Quando tudo Estiver Acreditado Quando tudo Mesmo Estiver Um caos Tudo Perdido Essas coisas Coloca A Rayfram Para terrorizar Todo mundo Comandar Um exército Tacar o terror Em tudo Cara Vai ser muito Bom A reaparição Da Rayfram Tem que Explorar Mais a personagem Eu senti Muito Aí Porque Que a personagem Não Está Não Foi Explorada Muito Só apareceu Ali No primeiro Segundo Episódio Pum Já morreu Então A Rayfram Na minha opinião Teria que voltar Na série Foi muito Mascada Pouco Eu sei que Nos livros Ela morre Seguiram A risco Os livros Nessa parte Mas Eu teria Ter Explorado Mais Ou Traga Ela Em uma temporada Muito importante Quando tiver Patifaria Caos Para todo lado Suição Total E ela Chega lá Dominando tudo Mandando Em tudo Botando ordem Na casa Um ordem De terror E de muita Violência Claro Eu gostei Da construção Da Cirilha A Cirilha Foi bacana Eu curti ela Creio que Na segunda Ou na terceira temporada Ela já vai ter Relações com Geralt Porque nos games Ela tem Relação Ela tem Relações Com Geralt Ela tem Um romance Com ele Alguns Chegaram Até mesmo Falar Para mim Olha Não tem romance Não É filha dele O que é isso É filha Considerar Como se fala A palavra É uma filha Adotiva Entre aspas Foi a única Palavra Que eu achei Então Cara Acompanhe os games Que você vai saber Do que eu estou falando The Richard 3 Você vai saber Do que eu estou falando Beleza Então Eu acho E a atriz Por curiosidade A atriz tem 18 anos Ela fez 18 anos Então ela já pode Mostrar algo a mais Já pode Creio que Na segunda Ou na terceira temporada Pode ser Pode ter ali Uma relação Assim Entre o Geralt E a Cirilha Pode ser Não sei Mas vamos ver O que os produtores Vão fazer Tá Atuação Da Yena Yena Que é Que é a atriz Que faz a Trish Eu gostei Foi Foi sensacional Para mim Foi excelente O papel Teve alguns A galerinha dos games Falar Poxa Não tem nada a ver Com a Trish Não tem nada a ver Com a Trish Dos livros Cara É uma série Você tem que inovar Você tem que fazer Algo diferente Vamos parar com esse negócio De manter a mente fechada E vamos deixar Que eles adicione Coisas diferentes Coisas que impressionem Eu gostei da atuação Dos personagens Eu gostei de como A história foi Se construindo Mas Eu achei que Ali Na parte De tempos Diferentes De passado E presente Pode acabar Confundindo Fazendo Arruaço Na cabeça De alguns E por causa Disso Pessoas podem Não gostar Da série Então Cara Vamos abrir Mais a mente Vamos deixar Os produtores Resolverem isso Eu só espero Que a série Se Cada vez Mais cresça O Garrett Conhecendo ali A sua mãe Que eu creio Que aquela ali É a mãe dele Eu creio Que aquela ali É a mãe dele Porque Se eu não me engano Nenhum momento Mostrou o rosto Da mãe dele Mas Pelo ali Pela característica Que foi mostrando Até o momento Que foi mostrado O rosto da mulher Eu creio que Aquela ali É a mãe dele mesmo E Nessa segunda temporada Talvez a gente Vê muito Do Garrett Também A Yennefer Sumiu Não sabemos Que foi Que aconteceu Com ela Provavelmente Ela foi Teletransportada Para outro lugar Como vocês sabem A Yennefer Tem o poder De teletransportar Assim Então Eu creio Que Quando tudo Terminou A Yennefer Sendo controlada Pelo caos Foi teletransportada Para outro lugar Creio que ela Tá bem Ou Está gravemente Ferida em algum local E vão Achar ela Creio que Quem vai achar ela Na segunda temporada Sabe quem vai ser Ou o cantor Pode achar A Yennefer Também O cantor Desapareceu Depois daquele episódio Né Creio que ele Vai aparecer Na 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 Segunda temporada E os sustos Das mortes Que a série Nos deu Nesse oitavo episódio Viu Pensei que muita gente Ia morrer Então é isso pessoal Essa daqui Foi Essa daqui Foi a minha Review Do oitavo episódio Mais a minha Análise completa Da série Em si E Assim Pessoal Vamos Dar uma chance Para os produtores Que eu vejo Que Essa série Tem muito potencial Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dos vídeos De React Eu devo agradecer Porque foram Vídeos Recordes Do canal Aí É isso E é isso Muito obrigado Comunidade do Reacher Muito obrigado Fãs De séries E comentem E comentem O que vocês Querem ver No canal Agora está Na mão De vocês Eu gostaria De receber O feedback De vocês O que é Que vocês Acharam Eu sei Que a câmera Está Ruizinha Eu não gostei Dessa câmera Mas é a única Que eu tenho Estou usando A câmera Do celular Mas Porém Como consequência Meu celular Fica com Aquecimento Então Provavelmente Eu vou Diminuir Muito Esses tipos De vídeos Assim Para não Ferrar Com meu celular Até eu Consigir Uma webcam Beleza Então é isso Vou me E até A segunda Temporada De The Reacher Fui